Professor, é interessante que a Guerra Civil Espanhola se dá já no contexto de um mundo bastante secularizado, né? Já aí é como se fossem os últimos esforços aí da cristandade para se entender. Exatamente. Essa é a primeira ressalva que eu quero fazer. A primeira ressalva que eu quero fazer. Eu tenho duas ressalvas, dois avisos importantes a fazer antes de iniciar a exposição. Porque falar desse tema, falar da Guerra Civil Espanhola, me impõe, neste 12 de outubro, uma dupla responsabilidade. É uma grande responsabilidade, primeiro, porque a Guerra Civil Espanhola foi uma das poucas vitórias do catolicismo no século XX. Que foi um século marcado pelo avanço das revoluções e pela apostasia geral das nações. E foi uma autêntica contra-revolução, porque culminou na instauração de um Estado católico. E aqui, meus amigos, quando eu digo Estado católico, no sentido reto e ortodoxo do termo, eu estou, portanto, me referindo a um Estado regido pela doutrina social da Igreja em todas as suas decisões. E esse foi o caso da Espanha de Franco. Esse fato foi reconhecido pelo Papa Pio XII, que avaliou o general Francisco Franco como governante cristão exemplar. E, por isso, tomou a iniciativa, a decisão de condecorá-lo com a mais alta comenda que um católico pode receber, o grão-colar da Ordem Suprema de Cristo.